Estou aqui no Capitólio de Indiana, Indianápolis, e eu vou dar uma mostradinha aqui a bandeira do Brasil, a bandeira dos Estados Unidos, e está muita claridade em cima, não está dando para ver até o teto. Aqui vamos ver a cúpula aqui, olha a cúpula lá, vou pegar uma direção só, isso aqui embaixo da cúpula, bem no centro, aqui no Capitólio de Indiana, olha que cúpula bonita, tudo de granito, muito legal. Aqui um, cada, tem três homenageados aqui, tem quatro cantos, um está esperando. Ah não, uma carta magna do Estado, Constituição. Pois é, está visto né?